Que swing é esse, hein? Que que é tudo, pofão? E logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Muita produzida, tá mais top da galáxia Tô tirando muda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso inocente E ela é danada, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de sangueira É rapidinho, nem mais confiar É isso Eu tinha que ter vindo na balada com os parceiros Aí eu tava ouvindo a rola, não tinha jeito É lá em casa, a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, você acaba me matando Cê não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, negona, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, você acaba me matando Cê não faz ideia do que eu tô imaginando Do que eu tô imaginando Você vai ver E você vai ver E logo hoje que eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, a mais top da galáxia Tá tirando onda, revolvando na minha frente De saia curtinha, sorriso inocente E ela é danada, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido, vem ela dançar Eu espero a minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de sangueira É rapidinho, nem vai desconfiar É isso, rapaz Eu tinha que ter vindo na balada com os parceiros Aí eu tava ouvindo, ia rolar, não tinha jeito É lá em casa, a gente ia se acabar Vai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, você acaba me matando Cê não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, negona, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, você acaba me matando Cê não faz ideia do que eu tô imaginando Quique quento do vovão E a galera se joga no swingão No swingão É aqui que sertanejando tudo Sua Ai Ai